Bom dia, pessoal! E aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Preconceito machuca. É claro que machuca. Preconceito machuca. Mas tem aquele preconceito brincando. Mas assim, mesmo assim, o preconceito, que é aquele preconceito brincando, mesmo assim dói. Entendeu? Mesmo assim dói. Mesmo se for brincadeira de um amigo, de um colega, de um melhor amigo, mesmo assim que seja brincadeira. Porque tem aquela brincadeira pesada e tem aquela brincadeira que é brincadeira mesmo. Entendeu? E mesmo a brincadeira pesada pode ser brincadeira. Mas depende da reação das pessoas. Depende. Porque tem pessoas que a pessoa fala uma brincadeira e é isso, pessoal. Curta e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.